Doutor Roberto José Dair, como é que o senhor analisa esse número alto de homicídios que estão acontecendo aqui em Rio Claro? É uma preocupação muito grande para o setor policial e a Jovem Pan. Bom, como eu disse, parece-nos, porque não é só uma impressão minha, mas de todas as instituições de segurança pública, que esse número está relacionado, inclusive, à atuação policial. O trabalho que nós temos realizado no combate ao tráfico interpecente deve ser, pela nossa análise, um fator que tem levado ao aumento do número de homicídios, seja pelo endividamento decorrente da apreensão de substâncias interpecentes, seja pela disputa do espaço do traficante que é preso. E sobre a maioria desses homicídios, tem relação com o tráfico de drogas nos bairros mais distantes da região central do Rio Claro? Sim, nós fizemos um levantamento. Aproximadamente 90% desses casos são relacionados, de alguma forma, ao tráfico ou ao uso de substâncias interpecentes. Mas o importante é esclarecer que a Polícia Civil, dentre todos esses casos, tem um índice de 75% de esclarecimento. Ou seja, 75% dos casos ocorridos em Rio Claro e na seccional de Rio Claro tem a sua autoria já estabelecida. E nos demais já temos suspeitos, para que a gente possa efetuar uma investigação mais profunda e também chegar à autoria desses casos restantes. Agora, a execução na maioria desses homicídios é outro fator preocupante para o setor da polícia, porque isso praticamente nunca aconteceu aqui em Rio Claro, no setor policial, várias execuções em série. Na verdade, em 2011, nós já tivemos um problema desse também, do número grande de homicídios relacionados ao tráfico de drogas interpecentes. Então, nós já tivemos essa situação anteriormente. E, felizmente, naquela oportunidade, nós conseguimos, através de ações que, à época, nós adotamos, efetuar a diminuição substancial desse número. E, certamente, também com o trabalho policial, nós conseguiríamos diminuir substancialmente também agora em 2013. Uma outra questão, doutor Roberto José Dyer. O senhor não quis, na coletiva, citar nomes de bairros onde estão acontecendo a maioria dos crimes. Mas a gente tem conhecimento, pelo número de boletins de ocorrência que a gente copia diariamente no setor policial, que o parque universitário, por exemplo, está sendo alvo de assaltantes com roubos, até crimes, roubos contra estabelecimentos comerciais. E, naquela região próxima do bairro do Wenzel, é uma região onde existe, pelo menos, a maioria de pessoas que são consideradas marginais aqui em Rio Claro, residem ali, naquela região oeste de Rio Claro. É claro que não estou generalizando. Mas a polícia sabe que é um local que, realmente, o patrulhamento é bastante intenso. Naquela região, existe um planejamento para que o patrulhamento seja mais efetivo? Olha, tanto a polícia civil quanto a polícia militar, a polícia militar que cabe ao policiamento preventivo, tem realizado um trabalho de inteligência muito interessante. A gente efetua o levantamento dos locais onde acontecem os delitos. E, obviamente, a gente acaba priorizando esses locais para a atividade de policiamento, tanto preventivo quanto também o repressivo. A gente sabe aonde a criminalidade pode estar agrupada. Então, a gente tem esse trabalho de inteligência, tanto a polícia civil quanto a polícia militar, na polícia militar, no trabalho de prevenção. E na polícia civil, no seu campo de atuação, que é o policiamento repressivo, aquele que atua após a ocorrência do delito. Então, existe, sim, esse levantamento. Os bairros, as regiões que são mais problemáticas do ponto de vista policial. E, obviamente, a elas são voltadas a maioria das ações policiais. Uma última pergunta. Sobre esse caso que aconteceu no final de semana, a agressão de caráter racista contra esse senhor de 71 anos. Surpreendeu o senhor pelo fato, aqui em Rio Claro, de nunca ter acontecido um tipo de agressão como essa? É, exatamente. Por ter sido uma coisa nova, foi uma coisa que surpreendeu. Foi uma coisa até que nos chocou. Mas, se já tivesse acontecido alguma coisa, a gente saberia que isso poderia estar ocorrendo no Rio Claro, nós estaríamos preparados. Mas, pelo despreparo, de fato, nós fomos surpreendidos. E estamos atentos. Estamos verificando se esse grupo é delimitado, tão somente mesmo a duas ou três pessoas, que existe a possibilidade de atuação de uma terceira pessoa, ou se existem mais pessoas com atuação nesse sentido, nessa espécie de criminalidade. Ou seja, na criminalidade de intolerância, naquela da manifestação do preconceito. Então, nós estamos atentos e não chegamos a estar preocupados. Mas estamos atentos. Porque a gente já considera até que não passe disso, e se Deus quiser, assim o será. Mas nós estamos atentos para atuar em caso de ocorrência de crime semelhante, pelo menos.